A nossa campanha é feita por pessoas e propostas. Não acredito que o ataque, a qualquer custo, seja saída para se manter no poder, principalmente quando ela é sustentada pela mentira e manipulação. Não faço política desse jeito. Não acredito que manipular seja a maneira de fazer o certo. Acredito no trabalho, na verdade, no diálogo. Vão me criticar, me acusar, mas estou aqui porque juntos temos a coragem de enfrentar. Acredito que a renovação é o melhor dos caminhos. Política não pode ser feita de acusação, mas de propostas. As pessoas não são números para serem manipuladas. Elas são feitas de desejo e de vontade. Você pode mudar tudo isso. Vote com consciência de fazer o certo, o correto. E logo teremos uma cidade ainda muito melhor.